Estou aqui na Academia Pantera Negra com o professor Wilton Cesar, que há 26 anos está aqui dando aulas de jiu-jitsu. Muitas pessoas aqui de Piuí já passaram por aqui e estão aqui frequentando a academia. E no dia 14 e 15 de maio ocorreu o Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu Infantil em Barueri, São Paulo. Em Piuí, o único piuíense que participou foi o Pedro Rocha de Oliveira, de 7 anos. Ele representou o piuí nesse campeonato e o Pedro é aluno aqui da Academia Pantera Negra de Jiu-Jitsu, filho do professor Wilton Cesar. Wilton, nos fale como foi esse campeonato, a participação do Pedro lá e quais serão os próximos passos aí do Pedro. Então, o Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu, ele é organizado pela Confederação Brasileira e ele é considerado o maior evento de jiu-jitsu do mundo. Na verdade, ele dura nove dias esse campeonato. A parte infantil são os dois últimos dias. Então, ele é o maior em número de atletas, em número de participação. É o evento mais prestigiado do Brasil. É muito legal, sabe? Eu sempre... Eu já levei alunos. Eu tive alunos que ganharam esse campeonato há 20 anos atrás. E eu tinha esse sonho, eu tinha essa vontade de levar outros alunos, né? E agora deu certo de levar o meu filho nesse campeonato. Infelizmente, a gente conseguiu levar só ele dessa vez. Queria ter levado mais crianças, mas não foi possível. E, assim, foi super bacana. O Pedro, sabe, lutou super bem. Foi o primeiro campeonato dele desse nível, né? Ano passado, ele lutou o Mundial. Mas nem o Mundial tem a dimensão desse evento de agora. E ele ficou em terceiro lugar, lutou super bem. Na semifinal, ele lutou com um atleta que é o atual campeão mundial da categoria deles. E ele lutou super bem, estava dominando a luta. Faltando um minuto, ele fez um movimento errado. O adversário ganhou uns pontos ali e acabou vencendo do Pedro, né? Por pontos. Mas, assim, por ser a primeira vez, pela dimensão, pelo adversário, foi super positivo. O Pedro é muito novo, né? Acabou de fazer sete anos. E eu falo pra ele, falo pra todo mundo que eu tô preparando o Pedro. É pra vida, é pro futuro, né? É pra lutar a vida toda. Certo. E ele já vai participar já de algum outro campeonato? Em breve, como que tá a agenda, a programação para o Pedro? Sim. Esse ano, essa foi a terceira competição dele. Ele já lutou outras duas vezes. E dia 24 de junho, a gente vai novamente em São Paulo, tá? Vai novamente em São Paulo disputar um outro evento. Que ele se chama Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu, da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Esportivo. É uma outra organização que organiza... É como se fosse Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Sim. Ele vai disputar um evento agora que seria como se fosse a Copa do Brasil. Vai ser dia 24 de junho, lá em São Paulo também. Ok. Wilton, essa importância das crianças já começarem logo cedo praticando o esporte, aqui no caso, o Jiu-Jitsu, e a gente tem visto também muitas mulheres também que estão aderindo aí às aulas de luta. Isso é muito importante, né? Ah, sem dúvida. Antes, o Jiu-Jitsu era muito restrito. Era restrito a homens, era restrito a quem era forte, a quem gostava de lutar, competir. Antes, o Jiu-Jitsu era para esse público. Não tinha criança, não tinha mulher na academia, no esporte. E, de uns anos para cá, não de hoje, mas de alguns anos para cá, o cenário mudou completamente. Hoje, a minha academia também, eu mudei o foco. Eu atendo... A maioria dos meus alunos são mulheres e crianças. Hoje, o meu público, 80% é criança e mulher. Criança, assim, se tornou a minha paixão no Jiu-Jitsu. Sabe, eu tenho um lema meu, que eu até dou um curso falando sobre isso. Primeiro, a gente forma o cidadão. E, depois, a gente forma o campeão. Então, através do Jiu-Jitsu, eu tento ajudar os pais, as famílias, na formação dessas crianças. Sabe, ensinando para elas o que é certo, o que é errado. Sabe, aqui na academia, a gente trabalha muito a questão do respeito, da disciplina. Então, assim, eu acho fundamental hoje em dia, para a criança, estar envolvida com o esporte. Deixar um pouquinho o celular, deixar um pouquinho o virtual, se envolver, trabalhar a cabeça, trabalhar o físico. E, nada melhor que nas artes comerciais, a gente aprender valores, né? Então, com a criança, eu trabalho muito isso. E a competição, a parte de competição, ela é consequência. Não é o foco principal. Gente, agora eu vou falar com o Pedro. Vem aqui, Pedro. Vem também o Davi, que está aqui. O Davi também faz aula aqui e está dando uma força aqui hoje, né, Davi? Pedro, como foi participar deste campeonato? Olha para lá, para o pessoal ver você. Como foi participar deste campeonato? Já é o seu terceiro campeonato que você participa. Como foi para você lá chegar em terceiro lugar? Foi bom. Você adquiriu já um pouco mais de experiência com esse campeonato? Sim. Conta para ela, Pedro. Quantos campeonatos você já participou? Aquele era o meu décimo segundo. Décimo segundo? Eu achei que era o terceiro. Terceiro este ano. Terceiro este ano. Foram doze? Aham. E cada campeonato que passa você gosta mais do jiu-jitsu? É isso que você quer para a sua vida? Aham. Seguindo aí os passos do papai Wilton. Conta para ela, o que você quer ser quando você tiver adulto? Lutador. Parabéns, Pedro. Parabéns, Pedro, pelo seu terceiro lugar. A gente torce muito por você daqui de Piuí, tá? Você está representando aí a nossa cidade. Parabéns. E muitos campeonatos pela frente aí. Treine bastante. Tá jóia. Davi está aqui. Você, Davi, você gosta de lutar? Como que é para você estar aqui na academia? Bom. É bom. As crianças são meio tímidas, mas já fizeram aqui um treinamento aqui para a gente ver. Parabéns a essas crianças lindas e também a Wilton e Academia Pantera Negra. Roselia Morim para o Jornal da Onda.